Simbora galera, bom de Sertanês! Começamos a encontrar ainda seu amor, uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do topô, eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do topô, eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Simbora galera, Alex Irã, e o Forte Sertanês! A senhora era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor, eu encontrei o amor Uma morena nos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor, uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do topô, eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do topô, eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Música 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 Música